Alô, alô! Alô, alô! Fala, galera! Tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado a todos pela companhia e também pelo seu cripto-like, que eu sei que você está deixando aqui. E também, quem quiser, pode assinar o meu canal na Costa TV através desse QR Code valores de R$2,00 mensais, mano. Vou patrocinar videozinhos meus, meu crime de opinião aqui na Costa TV, beleza? Bom, vamos lá, esse assunto é interessante, né, pra gente comentar aqui. Postei no Twitter que é sobre... a Sony foi processada por discriminação de gênero. Uma mulher processou a Sony, né, em nome de várias outras mulheres, falando que lá tem várias coisas com relação à discriminação com mulheres. Isso inclui salários desiguais, né, elas falam que os homens lá ganham mais que as mulheres. Falando que a questão de promoção, que ela está lá desde 2015, ficou até 6 anos lá, até 2021, não teve nenhum tipo de promoção, enquanto os outros amigos dela lá, os outros parceiros de indústria, de empresa lá, estavam homens sendo promovidos, e ela nada. Enfim, entre várias outras coisas, comentários, discriminação mesmo lá dentro e tudo mais. Uma das coisas também que ela falou que depois que ela abriu essas reclamações, ela foi demitida. E aí a Sony alegou que ela foi demitida depois, né, a Sony alegou que ela foi demitida por causa de um... Por causa de demissão de departamento, né, a gente já ia demitir aquele departamento e tal, só que ela não estava naquele departamento que a Sony falou que ia demitir, né. Enfim, o negócio que eu tenho pra falar é o seguinte, esse tipo de coisa, cara... Eu tenho várias coisas pra discutir aqui. Primeiro, né, primeiro. A questão do salário desigual. Isso aí é muito... Isso é muito... Cara, eu nem sei se eu vou entrar muito nesse debate. Porque o que eu quero com esse vídeo é fazer... É esse questionamento que eu fiz aqui, ó. A gente tem esse caso, dessa mulher fazendo essas acusações, a Sony e tudo mais. A gente teve o caso também recente da Sony que ela patrocinava, mandava jogos, consoles e tudo mais pra um pedófilo no YouTube. Ninguém falou nada. Né, ninguém falou nada. O cara chegou a ser preso, não sei se tá preso ainda, tamo no Brasil. Mas o cara foi preso e tudo mais por pedofilia. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém falou de comunidade do PlayStation. Ninguém pressionou a Sony porque patrocinava o cara. Mas o meme do capim... Foram lá na Xbox Brasil, que não tinha nada a ver com a gente. Não tinha patrocínio nenhum, tinha porra nenhuma. Encheu o saco. Fala de um meme. É foda. Bom, mas vamos lá então. E aí eu questiono, né? Os justiceiros da internet. Porque na internet tá cheio, né? Pessoas que nunca fizeram uma piada mais pesada. Nunca participaram de um churrasco em que alguém fez uma piada um pouco mais pesada e ele deu risada. Todo mundo puritano, santo, né? Só santinhos na internet. Os justiceiros. E aí eu queria saber, né? O que os justiceiros da internet acham disso, né? Será que eles vão boicontar a Sony? Será que eles vão taxar a Sony de uma empresa tóxica? Vão arrebentar a empresa na internet? Subir hashtags? Pá, pá, pá. Acabar com a empresa? Ou não? Ou os youtubers, influenciadores, não vão criticar a Sony porque sabem que podem perder uma boquinha ali de receber um jogo. Receber um mimo e tudo mais. É óbvio que eles não vão criticar a Sony. É óbvio que eles não vão pra cima com tudo. Isso aqui é uma pergunta retórica. Não tem... Não quero resposta. Eu sei a resposta. É óbvio que não. É óbvio que eles não vão fazer o que fariam com outra empresa, ou outro lugar, ou outra pessoa que não... Que não dá mimos pra eles, vamos falar assim. Seja mimos físicos, ou mimos de divulgação, alguma coisa assim. Que é o que a gente vê direto aí. Então, se... Vamos supor... Se... Ah, o Tiff, ele não... Ele não me ajuda em nada, né? Ele não... Ele não... Eu não vou fazer live com ele, então eu não vou divulgar o meu canal. Ele não tem nada que ele possa me oferecer de benéfico em relação a contatos e tudo mais. Então, eu vou acabar... Tentar acabar com a vida dele. Vou pegar aqui um meme que o Capim postou e vamos arrebentar com o Tiff. Vamos fazer isso. Por outro lado, aí ele tem um cara que tá do lado dele, né? Que foi preso por pedofilia, né? Vários crianças... Cara, nós estamos falando um bagulho... Não queiram colocar na mesma balança. Não sejam imbecis a esse nível, né? Nós somos crianças ali... Falando, né? Divulgando, né? Comentando o que o cara fez. E o cara sendo preso. Só que eles pensam que, olha, eu não vou criticar esse cara porque futuramente, né? A gente pode ter algum contato. Posso ganhar umas views ali. Sempre assim. Sempre assim. Sempre através do interesse. Não tem... Eles não têm... Galera, entenda uma coisa. Internet não tem... Não existe mais moral. Não existe mais honra. Não existe mais você ser fiel a algo que você acredita. Acabou, mano. Acabou isso aí. É tudo interesse. É tudo interesse. Tudo. Então a gente não vai ver isso. A gente não vai ver eles arrebentando com a Sony igual a gente veria se fosse uma outra empresa que eles não gostam ou que eles não ganhem alguma coisa enaltecendo aquela empresa. No mais, né? Sobre o assunto em si, né? Como eu já ia falar, esse negócio de salário maior... Menor de homens e mulheres. Cara, é muito relativo isso aí. É muito relativo. Né? Uma das maiores comparações que eles fazem quando eles vão falar salário. Ó, e a Marta ganha menos que o Neymar. Olha, cara. Quando eu escuto um negócio desse, a minha vontade é pegar uma... Sabe as orelhas de burro? Que o professor, bem antigamente, o professor colocava no aluno e mandava ele ficar no cantinho da sala. Cara, a minha vontade é essa. Você é o burro, você vai ficar no cantinho até refletir sobre a sua burrice. Né? Comparar salário da Marta com salário do Neymar. A Marta enche estádio, vende camiseta igual ao Neymar. Então não adianta, não seja um imbecis pra fazer esse tipo de comparação. E a mesma coisa dentro de empresa. Ah, mas um homem e uma mulher cumprem a mesma função dentro daquela empresa. Aí o homem tá lá 30 anos. Tá ligado? E a mulher acabou de chegar. Ele já quer que a mulher ganhe igual o cara que tá lá 30 anos. Então, assim, tem muito retardado fazendo esse tipo de comparação. Então na hora que você olha, você fala assim, ah cara, não vale nem o debate, não vale nem a perda de tempo. Porque você vai conversar com um burro, mano. Não tem como. Não tem como. O cara é burro. Não tem como conversar com um burro. E, enfim, aí tem isso. Aí tem a questão de, hoje a gente vive no mundo da vitimização, né? Tudo é vítima, tudo é, ah meu Deus, socorro, estou sendo atacada no Twitter. Ai meu Deus, ele fez uma piada. Ai meu Deus, ele quer, ele vai matar o mundo. É tipo isso. Tá ligado? Tipo isso. Esses dias eu até vi uma postagem legal sobre isso. Quem que foi que postou? Acho que foi aquele, tem um perfilzinho. No Contest. Ah, não lembro qual que é agora. Depois eu acho essa postagem. Uma postagem de uns militantes aí. Um militando contra o outro, velho. Ah, deixa eu ver se eu acho que eu salvei essa merda aqui. Calma aí. Agora que eu falei, tem que mostrar, né? Achei, ó. Achei, ó. É isso aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. É isso aqui, ó. Geração de hoje é isso aqui, galera. Bainha. Ela vira e fala pro cara que apaga isso agora. Aí um cara já chega militando, né? Silenciando um negro. Aí ela responde. Questionando uma mulher. Aí o outro. Refutando um bissexual. Descredibilizando uma suburbana. Então, assim... Esse é o nível. Tá ligado? É um... É cada um tem um pedaço da sua minoria, né? Ai, eu sou o negro. Ai, eu sou a mulher. Ai, eu sou o bissexual. Ai, eu sou o suburbana. Ai, eu sou não sei o quê. Eu sou o gordo. Então, todo mundo tem a sua parte da minoria oprimida, né? E eles sempre vão tentar usar isso pra se vitimizar, pra tentar ganhar nos debates e tudo mais. E isso aí eu acho ridículo. Porque eu acho que no final das contas, na hora que morre, todo mundo é a mesma bosta. Tem a mesma caveirinha que vai estar ali. E acabou, né? Não tem esse papinho aí de... Ai, meu Deus. Eu nasci assim. Eu nasci assado. E agora eu ganho todos os debates no grito. E blá, 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 blá. Óbvio que tem... Óbvio que nós... O homem é injusto, né? A gente vive num mundo muitas vezes injusto. Principalmente na hora de pagar imposto. Todo mundo aqui paga imposto. Então, acho que na verdade a gente deveria estar lutando era contra isso, né? Juntar todo mundo e lutar contra imposto. E não ficar... Ai, meu Deus. Eu sou mulher. Ai, eu sou gordo. Ai, eu sou alto. Ai, eu sou baixo. Ai, eu sou não sei o quê. Meu Deus. Ai, dá até preguiça, né? Então, com relação a esse assunto em si, isso é uma coisa que provavelmente acontece em todas as empresas. Todas as empresas vai ter gente reclamando de alguma coisa. Com certeza tem também empresas, pra não falar... Pode ser uma grande parte delas que assedia mulheres. Eu falo isso, né? Porque imagina você... Vamos supor, você... A sua esposa trabalha numa empresa e o chefe dela fica cantando ela, tá ligado? E fica meio que tipo... E ela precisa daquele emprego e o chefe dela fica meio que dando em cima dela. E se ela não dá a bola, ele ameaça demitir ela, alguma coisa assim. Então, se isso acontece com a minha mulher ou com a minha filha, alguma coisa, é... Eu não sei o que eu... Não sei qual que seria o que eu faria com um mané desse. Mas, né? Com certeza isso é um tipo de coisa que acontece. É desagradável. Tem que... Tem que ver o que tem que fazer. Mas, com certeza, também tem muita denúncia falsa. Enfim, é o ser humano, né, mano? O ser humano é bosta demais. É... Lixo pra caralho. E uns mais lixos que o outro, né? E o pior de... Acho que o pior de todos, galera, é aquele que se acha o supremo, né? Aquele que acha que não erra, que não... Que é o que fica julgando todo dia alguém na internet, né? Esse cara é esse insta. Esse cara é aquele insta. O cara é aquilo. E ele tem que ser censurado. Você pode até achar, né, mano? Cada um tem sua opinião. Ou, por exemplo, se você me acha um... Ah, eu acho o Tiff um bosta. Tô limpando o console aqui. Eu acho o Tiff um bosta. Eu não gosto dele. Ele zoou o meu Playstation. Cara, fica à vontade. Me xinga. Esbraveja. Salta a sua revinha. Lá porque eu zoei o seu Playstation. Mas aí o cara parte disso pra atacar a família. Querer me censurar. Querer acabar com a minha família. Querer acabar com meus empregos. Né? Querer acabar com a minha fonte de renda e tudo mais. Porque ele não gosta porque eu zoei o Playstation dele. Bom, aí acho que a gente passou um pouquinho da... Acho que o cara passou um pouquinho da... Do limite. Achamos o limite. Mal caráter, né? Aí já vai pro mal caratismo, né? Opinião, cada um tem a sua. Cada um acha quem que você... Eu acho o Felipe Neto um bosta. Nada vai mudar essa minha concepção. A gente viu aí ao longo dos anos. Eu até assistia antigamente, né? Todo mundo já viu o vídeo do Felipe Neto. Aqueles vídeos antigos lá, né? Como é que era o nome lá? Era... Não tem sentido, né? Você vê os vídeos dele naquela época e vê hoje. E você fala assim, mano... Não tem pessoa mais vendida pro dinheiro do que esse cara. Né? Ele tá errado? Errado? Taxar o cara como errado? Não. Mas eu acho, na minha opinião, que é um cara que não tem honra. Não tem... Não tem palavra. Não tem nada. É um cara totalmente vendido pro dinheiro. E acabou. Essa é a minha opinião. Agora, eu quero censurar o cara. Acabar com a vida do cara. Que o cara seja não sei o quê. Que é justamente o que ele apoia pros outros, né? Ele apoia a censura. Ele apoia que tem que acabar com a vida de todos que não pensam igual ele. Etc, etc, etc. Né? É diferente. Tá ligado? A galera tem que saber diferenciar isso. A sua opinião de querer destruir a vida da pessoa. Né? Se eu fosse querer destruir a vida. Acabar com a vida de todo mundo que eu acho que tá errado. Né? Na minha concepção tá errada. Aí, meu amigo. Eu vou viver por conta disso. Né? Que é o que eles fazem. Eles vivem por conta de querer acabar com a vida dos outros que pensam diferente deles. E... E a situação só vai piorando. Né? E... Então é isso. Beleza? Mais um vídeo aqui. Completo. O meu questionamento mesmo no vídeo é esse. Né? Se... Se essa turminha vai, iria, vai boicotar aí a Sony, seus produtos e taxar a empresa de tóxicos e tudo mais. Obviamente que a gente já tem a resposta e é não. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.